Eu tenho a graça de ter livro em 13ª, 14ª edição, por que não aparece lá? Católico, não tem desculpa não, você tem, você tem material, mas só Dom Terra que está aqui conosco já escreveu cento e não sei quantos livros, tem a saber o que é isso, que espetáculo! Nós temos quantos livros todo ano durante o retiro popular João Alberto coloca em nossa mão com o livro e com a televisão, na televisão, quantos? Mas isso não aparece, então você precisa alimentar a sua fé com leituras boas, você assina uma boa revista, ótimo, você tem condições, ótimo, mas graças a Deus hoje tem revistas que você pode assinar ou, por exemplo, a revista Canção Nova que hoje tem uma média de 550 mil exemplares por mês, 550 mil exemplares por mês isso tem que estar no Guinness porque é de graça, chega na sua casa, até o correio, a Canção Nova paga para você receber, mesmo se você contribui ou não contribui, você precisa alimentar a sua fé lendo bons artigos, músicas, graças a Deus, quantas músicas do time do Dunga, do Ricardo Sá, do Padre Jonas, só para você inclusive você alimenta a sua fé ouvindo, hoje você não tem desculpa dizer, ah padre, mas o meu filho não gosta, sabe, o meu filho só gosta de rock e é, pois graças a Deus nós temos CDs de rock pauleira para ele ouvir, mas tem lá, oi tem forró, tem samba, tem frebo, tem maracatu, tem o que você quiser não, tem desculpas não, tem desculpas não, tem desculpas não, tem desculpas